E aí eu fiz o vervinho para baixar aí. Fiz a... eu fui lá fazer os langues ali já, se tudo certinho. Agora eu trouxe o vervinho aqui para trocar a sanfona ali. Então eu trouxe a sanfona já. Fui para o escapamento que estava... está quebrado. E aí eu trouxe para trocar. Vou trocar aqui agora. Eu acho que o Márcio vai carregar depois o vervinho. Esse vervinho aqui tem um ronco de medo, meu deus do céu. O bagulho ronca demais. Agora não está roncando tanto por causa da... que a sanfona está quebrada. Depois da hora de trocar a sanfona ali eu vou mostrar para vocês. Vou tentar fazer um vídeozinho cruzando marcha. Vai ver o tanto que ronca esse dia aí, Henrique. Tu é doido. Não está entendendo. E aí eu vou trocar essa parte da sanfona aqui, ó. Ergolou. E aí esvaza tudo o ar aqui. E aí eu vou dar um ronco bonito lá atrás. Vou botar a sanfoninha zerinha e vai ficar show. Fica tesão, Pia. Será que o bagulho é baixo? Aí. Quase um batente. Tu é doido. Esse borvão aqui é baixo demais. Borvão. Se o Márcio me desse para viajar, já pegava o seu borvão para viajar. Fez a internet tudo novinho. Aí. Tudo de corinho. Fez a cama. Teto, ó. Tudo, tudo, tudo novinho. Aqui, ó. O chão, ó. Ele botou esse pano aqui porque eles estavam mexendo. Domingo. Acho que era domingo. Estavam mexendo no som. E daí ele botou para não sujarem. Certo ele. Errado não está, né? Tudo aí. Ai. Deixa eu socar aqui atrás. Peguei a entrada de chinelo aqui dentro. Deus o livre, né? Botou alarme também. Alarme, trava. Hidro elétrico. Olha aí, sonzeirão. Aqui tem som, moço. Olha aí. Dois painerzão, velho. Aqui ficou um zumbaguale. Ó. Você está doido, moço. Dá até de dormir aqui, ó. Por favor, velho. Ó. Ó. Tudo bonitinho. Tudo bem feitinho. Telinha multimídia. A cama ficou gigante. Nossa, mas ficou grande essa cama. Você está doido, moço. Banquinho do Gol, ó. Igual do Carguinho. Do Carguinho também é do... Assim. Top, top. O bagulho é top. O Vorvão é tesão. Eu já encararia o Vorvão pra viajar em duas caixas. Reduzido. Top demais. Eu estava tentando parear, tio, o Brutu, mas não consegui. Esse dia aí. Tentar de novo, tio. Aí, ó. Já saímos lá de escapamento lá. Onde estava mexendo. Agora levar ali no Vitor ali pra... Levar ali no Vitor pra ver se mexe na bomba. Na bomba entra, olha. Eu acho que é, sei lá, está com vazamento. Eu não me acostumei com esse... Não é que você acostumou. Ficar com a carreta é mais fácil de... De mexer na marcha. Porque ele está mais pesado. Como o vazio aqui, ele é bem curtinho. Nossa, mas é curtinho. Olha aí, ó. Aí... Ele se passa muito. Esse aí o acelerador é muito sensível também. Meu Deus. Mas é massa. Esse rombo dele, olha. Top demais. Eu já pegava esse barbão pra trabalhar. Tá tesão demais. Aí, a interna. Essa interna ficou muito top, cara. Muito, muito, muito. Muito top mesmo. O troço ficou desumano demais. Isso tá doido. Tá agressado. Tem mãe envolvido com o barbão de novo. Antes tinha deixado na piscina de novo pra... 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 Tirar um vazamentinho na bomba do... Hidráulico. Tá vazando. E aí, hoje vim buscar. E aí, trouxe na elétrica aqui pra... Pra arrumar a meia-luz que não tava funcionando. Não tava funcionando a meia-luz. E aí, eu vou lá no Marcio engatar a carreta. Vou lá no Marcio engatar a carreta pra... Pra levar uns pallets lá na Belarina. E aí, o Marcio tá levendo uns pallets lá com a Belarina. E aí, tem que levar. Se não precisar. É, vou lá engatar. E... Já carreguei meus pallets de manhã. Eu fizinho. E aí, vou lá levar. E aí, tem que levar só. Eu acho que é só levar. Ele falou que ia carregar, talvez. Mas eu acho que não. Acho difícil carregar. Aí, terminou lá na toda. Tirar a carreteira agora, né? Carreteira sem carteira. Nem que a carteira não tô aqui. Que eu esqueci em casa. Foi almoçar, não tô sem carteira. Essa desgraça. Aí, nem almocei. Você tá dando. Agora, não tem que nem. Queimando você, bota a merda? Aí, vamos lá. Pau. Não, manca nada. Você tá doido. Bora. Vem o motor dele que é bom. Bora. O motor cheio de massa, né? Meu Deus. Cheguei aqui no pátio, ó. Liguei no... Ai, 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 ai. A gente chama aqui, é foda. Encostar ali. Vai engatar. Se nem já foi embora. Ah, ele foi carregar. Vamos engatar o borbão. Meu Deus. Olha lá, carretinho, ó. Sai esperando. Vamos ver se a Tina engatar. Ver se eu tô bom de engate. Vem que esse retrovisor tá desregulado. O cara não consegue enxergar direitinho. Vamos ver. Vamos ver. Tá engatado Acho que é o que tá, né? Ser carreteira não é tão difícil Aí, ó Engatadinho Só encolhia os pés E já era Bora carregar o carro, eu disse, moço Vamos dar uma de carreteira agora, profissional Vou na Belarina descarregar o Sport e eu vou carregar pra de noite viajar em São Paulo Bora, o tio Márcio vai junto Mas ele vai só por ele, porque eu não tenho carteira pra tirar ele A gente nem dirigir não gosta Ainda mais quando tá indo com outros Vou lá descarregar o Sport e eu vou carregar Mais tarde dá ali Mais tarde ter a live de Borvão Borvão na cena Vamos ver como é que eu saio de manobra, de carreta Esses pênis estão tudo desregulados Deixa eu regular certinho depois Senão não vai dar boba Temos aqui tirando os pallets já Eu tô lascado, olha Tem que tirar os pallets Eu tenho que cortar lá na balança pesada Olha só Quero ver como é que eu vou fazer com ele na balança Não sei se eu vou de frente ou saio de ré Se eu vou de ré e saio de frente Sinceramente não sei o que é pior Só sei que eu vou morrer pra entrar na balança Nunca tinha entrado numa balança com carreta na vida Só de truquezinho, truquezinho é passezinho Tu é doido, moço Daí o Márcio abaixou o banco do Borvo E daí o cara não consegue ver o bico Ficou uma desgraça, moço Vamos ver, né? Eu acho que eu vou de ré e tem que ir de ré que é mais fácil De ré o cara consegue ver melhor Tem que ir de ré e sair de frente Dá boa, dá boa Vamos ver se eu vou prestar pra carreteira ou não Beleza, rapaziada? Começar a carregar o carro Carregar uns bagzinhos Carregar 22 bags Dar um caradão Tu é doido Carregar depois amarrar O difícil vai ser amarrar Amarrar o truque é bem melhor, né? Bem mais fácil Tu é doido E agora? O Márcio pediu bem, vem carregar a carreta ali Tu é doido Vamos virar carreteira sem carteira mesmo Dar um de cabelo bacateiro Se botar sem carteira Que isso é foda Tu é doido E aí E aí E aí E aí E aí Já vou lá passando aí cintinha Pra agilizar o bagunho O que que deu, tio? Agiliza, transporte Eu não quero sair daqui na Arda Perna Meu Deus, tô vascado Eu não quero sair daqui na Arda Perna Eu não quero sair daqui na Arda Perna Eu não quero sair daqui na Arda Perna Eu não quero sair daqui na Arda Perna